Abertura A minha vizinha aqui já comeu a rabanada Já é o motivo pra poder Convidar a Bruna Sumota, advogada Pra me proteger agora, me defender Eu faço, bem linda Você viu como as confusões começam? Mas calma, ó doutora Eu guardei a outra rabanada pra ela Tá ali bonitinha, entendeu? Você viu como começam as confusões Os barracos dos condomínios? Tadinha, o da diretora vai ficar com vontade Não, a Nani divide Ela é boazinha Ela é boazinha Os vizinhos também são bonzinhos? Vamos continuar Continuando as férias aqui Olha que coisa mais linda Mais mega Doutora Bruna Esse é um condomínio, né meu amor? Olha a grama Esse é um condomínio bem cuidado O condomínio, né? Quem é mais cri-cri no condomínio? As crianças, os idosos, as mulheres, os homens Ou tudo um pouco? Ah, os idosos, aí Tem de tudo um pouco O grande problema do condomínio É as pessoas entenderem que elas não moram Em uma casa totalmente sua Esse é o primeiro ponto que tem a maior briga As pessoas sempre falam assim Ah, doutora, a casa é minha, eu faço o que eu quiser E aí eu falo Meu Deus, não é bem assim O condomínio só tem uma partezinha desse tudo E aí começam as brigas A convivência Lidar com o jeito do outro E também saber ter o seu jeito Ao ponto de não prejudicar o outro É o grande problema da convivência É o respeitar o limite de cada um Então assim, eu tenho idosos reclamando De que, ah, eu quero dormir no meu domingo Eu quero assistir minha televisão E o povo fica com o samba lá Com aquele barulho O povo gritando O samba é na minha casa Mas eu sou Eu não sei se eu sou boa vizinha, gente Eu não sei Assim Você deixa uma vizinha barulhenta Por que será? Calma, fiquei calma, gente Eu tenho certeza que ela deve ligar aquela música alta Dançar e ela esquece Então, isso eu faço mesmo, doutora Final de semana Minha filha adora também, gente Eu fui montar árvores de Natal Mas eram oito da noite ainda Aí eu falei, vou colocar a música de Natal Porque eu tenho que criar memória emotiva Na minha filha, gente E a música faz parte, a dança Então, jingle bell Ó, como é no centro, entendeu? É jingle bell O telefone toca O interfone Oi, dona Gisele Eu sei que é chato Porque ele já vem Ele sabe que eu vou falar Ai, mas são oito horas ainda Tem horário, gente? Pois é, tem, né? Tem horário agora? O telefone lá é as dez, né? Que eu saiba Qual que é o grande problema das pessoas? A gente tem uma limitação de horário de 50 decibéis É o que o município fala A lei municipal fala de 50 decibéis Como que a gente já mediu isso? Pois é, hoje tem aplicativo Tem vizinho que já fica na tua porta filmando e colocando aqui Gira, gente Tem, eu já tive casos assim Mas o grande problema é que a lei fala em 50 decibéis Mas se tiver incomodando o sossego do outro Não importa quanto decibéis Você tem que diminuir o seu barulho Então se torna algo subjetivo, tá? Então o que eu sempre oriento? O som, infelizmente, cada vez mais as construtoras estão entregando apartamentos com paredes de papelão É verdade Então você escuta, eu escuto o celular vibrando do meu vizinho quando ele acorda 5 horas da manhã Que tá em silêncio Eu escuto Tudo bem que a minha audição é ótima também, né? É uma pouca lei Mas eu escuto Então assim, a cada dia mais tá mais fina Então acaba incomodando Nós, quando a gente tá dentro da nossa casa, a gente tem aquela sensação de segurança De tudo posso Minha casa Tô na minha casa, tô curtindo meus filhos Poxa, é só um sonzinho de Natal, né? Nem ainda é algo surreal Real, né? Mas às vezes a pessoa tá ali no cantinho dela, naquele silêncio Lendo um livro Lendo um livro Concentradíssimo ali De Shakespeare Tô com o meu óculos aqui na minha cadeirinha, balançando ali, Dona Gisele dançando Você ia lá na minha porta? A sua vizinha que eu tô falando Tá lá A vizinha só olhando É complicado isso E aí acaba... Só que o grande problema, eu falo, não é você reclamar do outro É a forma que as pessoas reclamam Reclamam, né? Boa Eu sempre falo que assim, todo mundo tem o direito de se incomodar por qualquer coisa Porque cada um tem uma experiência de vida Cada um tem uma ferida, né? Que isso pode me incomodar pra você, não pode Mas eu tenho uma abordagem, vou dar um exemplo pra vocês Foi muito engraçado Tinha uma família dando uma festa lá na cobertura E assim, nunca faz festa A família mora em outro estado Veio uma vez, fez um sambão maravilhoso Falei que até eu fiquei com vontade de querer me convidar Mas, não chegou lá o subsíndico, bateu na porta Eu sou o subsíndico Então você abaixa esse som agora Ah, que antipatia O dono do apartamento olhou e falou assim Legal, você podia ser o papa Mas, na minha casa daqui pra dentro mando eu E aí, pra quê essa confusão? Isso que horas que foi o subsíndico? Oito horas Ai, gente, oito horas não É implicância demais Não, oito horas, vá, vá Não, mas aí depende Porque ele tava com o instrumento musical Então o instrumento musical dentro de um apartamento Já faz aquele bum, bum, aquele negócio aqui, né? Uma coisa linda Vai na cobertura Vai pra fora, né? Vai escutar o passarinho Vai pra lá Não, tá na cobertura, né? Então já deve, o som já sai no ar Mas e aí, ele falou, vai baixar Tem que baixar quando quer Porque tá uma festa, um monte de gente Não dá pra... O que que primeiro seria interessante? A pessoa não bater na porta do outro Ligar para o porteiro Por isso que o porteiro é um intermediador pra isso O porteiro vai informar Fala, olha, senhora Bruna Diminui um pouquinho o barulho Estão reclamando Sei que vocês estão em festa Até porque a pessoa já tá alcoolizada Dependendo da forma que você manda a informação A pessoa já recebe com agressividade Então esse seria o segredo Lógico, notificou por interfone Não diminuiu Houve outras reclamações de outros moradores E infelizmente o síndico é obrigado A notificar e mutar Mesmo sendo oito horas da noite Mesmo sendo oito horas da noite Mas agora nesse período Nas férias agora Vamos juntos Esse período agora não altera um pouco o horário nas férias? Depende muito da convenção de cada condomínio O regimento interno de cada condomínio Então a maior parte dos apartamentos mantém um horário só Então, por exemplo, utilização de quadra Das oito às oito da noite Ou até às dez Existem convenções Se o condomínio entender Para uma assembleia Com aprovação Podem alterar isso Para colocar até às dez, onze horas De sábado e domingo Existem prédios que tem essa limitação Um pouquinho maior de sábado e domingo Mas se não tiver aprovado em assembleia Não tem o que fazer Os pais tem que recolher os filhos Ou pedir para falar baixo Que é muito difícil E quando faz a festa no Play Sabe o que eu fiz? Vou dar uma dica Eu fazia, né? As meninas cresceram Não querem mais festa no prédio Eu convidava todos os vizinhos E aí, se alguém reclamasse Era convidado Eu convidava todos, gente Sem brincadeira Eu mandava um convite Colocava convidados todos do prédio Quando eu ia utilizar a área comum do prédio, né? O Play Tem isso também, né? Quando era festa de criança Eu convidava todos os vizinhos Mesmo assim, quando tinham criança Convidava todos os vizinhos Nunca tive problema de reclamar E eles iam, não? Não, iam Alguns iam Passava, comia um docinho É, mas isso é boa vizinhança, né? Não era É que eu falava Eu convido todo mundo Ficava mais tranquilo Porque assim, vai reclamar sendo convidado Você já dá uma inibida Exato Não vai reclamar Doutora, o inquilino tem os mesmos direitos que o proprietário? De uso e gozo, sim Vou explicar a diferença O inquilino O proprietário, ele é o dono Ele é o cara que pagou por aquilo Tá no nome dele Tá? O inquilino Ele vai fazer o quê? Eu não tenho Eu não sou o dono Eu tô alocando isso Mas eu tenho o direito de usar e gozar tudo que o condomínio me oferece Tá? Então, por exemplo, tem uma quadra Eu, o inquilino, posso usar Tem um play Tem salão de festa, rasqueira Também posso utilizar Piscina Piscina Absolutamente tudo Tudo Tá? A única observação que eu dou São pra aqueles aplicativos de temporadas curtas Que existem hoje condomínios Inclusive, uma decisão recentíssima do STJ Tá? Nosso Superior Tribunal de Justiça Permitindo que as assembleias de condomínio Se reúnam todos os condomínios E votem para que proíba Essas locações de curto período Ou seja, locações menos de 90 dias O condomínio, através de assembleia Podem votar e vetar a utilização desses aplicativos Isso é muito contraditório Porque é muito o trâmite de pessoas estranhas, né? Exato Com a base na relação de segurança É difícil de... Mas, assim, é muito contraditório Porque tem aquela pessoa que fala Poxa, eu comprei pra investir Eu quero alocar isso aqui pra meu rendimento E o outro fala Tá, mas eu moro aqui E a segurança que eu tenho? É Né? Então, assim, lógico A gente sempre consegue harmonizar as coisas Criando um regulamento de segurança Pra essas pessoas que estão chegando Mas se o condomínio quiser Assim, proibir Ou até mesmo falar Ok, vocês vão alocar só o apartamento Mas não vão poder utilizar Usar e gozar o restante Através de uma assembleia de condomínio Também a gente consegue fazer isso Tá? Mas eles têm o mesmo direito De utilizar e pagar, né? Falando de festas ainda Vou fazer uma festa pra minha filha Num condomínio É um exemplo, tá? E aí vem outras crianças da escola Enfim, os parentes, tudo Eu posso usar o play? O que eu posso usar? O que eu não posso? Essa é outra pergunta que eu vou falar A brigaiada que dá É aquela briga de condomínio Por quê? Ai, pai Existem condomínios que no regimento interno E na comissão permitem E tem uns que não permitem E tem uns da piscina E tem uns que não E tem uns que permitem um Dois Os primos Os dois primos Não vai que faz essa Que tem duas pessoas Mas esse que é o grande problema Você não consegue agradar todo mundo Por quê? Imagina que cada apartamento Temos 100 apartamentos Cada apartamento tem uma criança Você não tem um espaço De área útil Pra você colocar Todas as 100 crianças ali Aí você vai trazer Mais um amiguinho Mais um priminho Não, mas quando você vai Reservar, né? O espaço Mas você só aloca o salão Sim Você não aloca Mas criança, gente Só se amarrar Elas não ficam não, gente Por isso que a gente sempre informa Não fica A criança não fica Tem que fazer recriação ali dentro Entendi Tem que deixar Ter alguém cuidando Porque se algum morador reclamar Infelizmente ele tá no direito dele Porque ali sim Você tá invadindo Entendi O espaço e a lei do prédio A lei do condomínio Mas eu sempre faço essa sugestão Façam recriação É a melhor coisa que tem Um tio pra cuidar das crianças Porque eles conseguem Controlar, manter Junte dinheiro, amiga Junte dinheiro Não vou mudar pra uma casa Mas tranquilo Gente, eu quero Sem condomínio Sem condomínio É verdade A gente vai progredir Bom, vamos lá Pergunta dos telespectadores Que orientações os pais Podem dar aos filhos Para evitar confusões Nas áreas comuns de lazer É como se fossem obedecer Depois eu quero fazer Uma pergunta emendando isso aí Mas responda, doutora Bom, gente A primeira orientação É sempre conversar com o seu filho De que apesar de ele estar No apartamento Na casa dele Existem outras pessoas ali E ele tem que saber Conviver com outras pessoas Porque o que mais tem É quando o pai quer brigar Com outro pai Porque os filhos brigaram Ai, gente Isso é muito raro Ele mexeu com A gente até vai Agora mexeu com os filhos E aí começam Ah, me amigou Meu brinquedo A briga de criança Nunca me meti Eu vou lá e falo Belisca E ela lá Não, criança tem que resolver Briga de criança Eles resolvam Nunca me meti Mas tem muito pai Que se mete E aí começa uma confusão Muito maior Porque ele traz Para a galera Para a fase adulta Gente, meia hora depois Eles resolvem Dez minutos depois Eles estão de mão É verdade Mas eu vou dar um exemplo Aconteceu comigo Vai, Pietra Eu estava na piscina Pietra é minha filha E aí ela chegou lá Mamãe Tinha uma mulher lá Nadando Cara feia Não olhou para mim Não cumprimentou Nem nada E estava com o professor E ela fala já E aí ela pegou E me deu uma pesada Ela estava nadando Assim no negócio Aí eu falei Eu já fiquei louca Já queria levantar E eu falei Aí eu estava junto Com a babá Eu falei O que aconteceu? Como assim que deu uma pesada? E ela falou Verdade A mulher estava lá Fazendo E assim Está na natação Mas tem um horário Para acabar E a criança estava ali Na escadinha E não tem como Segurar a piscina Para todo mundo Ela quer uma piscina Só para ela Comprar uma casa E vai lá Olha para o professor Não existe isso Olha a vizinha Entrenqueira aqui Estou vendo E aí ela me falou E eu falei Como que era Como que era essa vizinha? E um dia a gente estava no elevador E ela falou Mamãe Então era ela Era essa moça Que me deu uma pesada Imagina E o sangue já estava frio Aí eu Já estava frio Aí eu já estava friendly Enfim Aí eu falei Nossa Quando for assim Se você tiver algum problema Interfona E outra É uma criança Gente de 5 anos Tem gente que não tem noção Mas aí é a falta de tato A falta de educação Dela mesmo Porque com criança Às vezes você fala Ó Eu vou estar nadando aqui Brinca aqui com uma coisinha Liga naquela área lá Ou então Você interage um pouco Porque a criança Precisa de atenção Mas uma coisa Que eu sempre alerto Tá De Existe uma determinação Que os pais Devem ficar com as crianças Acompanhar as crianças Até 10 anos de idade Nos parquinhos Na piscina E tudo mais Nunca podem ficar desacompanhadas O grande problema Que eu tenho nos condomínios Que isso é recorrente Às dúvidas Doutor O que eu faço É que os pais Simplesmente falam Pode descer Desce Brinca lá E some Não deixo não Tá E aí acontece alguma coisa Ah bateu a cabeça No Culpa de quem? A culpa é do síndico Ah é do síndico? Já disse Não É o que eles falam pra mim Ah tá A culpa é do faxineiro A culpa é do zelador É do porteiro A culpa nunca é do pai Então o que eu sempre falo Isso é uma coisa que dá muita confusão Porque E eles ficam indignados Como você não fez uma segurança Pro meu filho ficar no parquinho? Como não tem um Bombeiro na piscina? Eu já escutei isso E aí eu sempre respondo Gente A gente pode ter um bombeiro A gente pode ter um segurança Só que a gente tem que pagar E ninguém quer aumentar o condomínio Então pra isso Pra vocês exigirem isso O condomínio precisa prestar Esse tipo de serviço Como ele não presta E a maior parte não presta Mas porque a responsabilidade É muito maior do que só financeira E cuidar do filho de alguém É muito grande Eu sempre falo Desçam com os filhos de vocês Aproveita esse momento de férias Pra brincar Pra interagir com as crianças Porque é uma forma de você educar E se aproximar do seu filho também E evita problema no prédio Mas que também, gente Problema de convivência vai ter sempre Começa desde criança Vocês podem ver Criança, adulto, mais velhinho Sabe, uma dica que eu dou No outro condomínio que eu morava Eu tinha menos problema que nesse Eu acho que é porque no outro Tinha muitas crianças Então assim, por exemplo Tava lá e eu vou ser belíssimas Tomando lá um suco E aí a criança entra e te BAM E joga água Mas gente, é isso É criança Ela tá sendo criança Não tem o que fazer Criança não vai entrar assim E é uma coisa bem óbvia Quem tem filho, né Justamente, quem tem filho entende Onde eu moro Tem muita gente Casal novo, acabou de casar Eu falei, espera, chega o seu Meu filho, não tem essa Gente, mas a piscina é uma área Porque tem água, né Eu brinco, eu faço o hidro Com umas senhorinhas E elas ficam assim pra mim Não me molha, hein Não me molha E a gente dá risada Porque a gente tá ali É pra se molhar A piscina não pode molhar É, e não E a diretora tá aqui falando Mas por que não usa a piscina da criança Nem todo prédio tem piscina da criança Nem todos tem e outra Você acha que a criança Quer aquela piscina que bate na canela? Não Criança quer desbravar Quer desafio Ela quer desafio Ela não quer ficar na piscina Que bate na canela Ela quer mergulhar Quer fazer a sereia, entendeu Minha filha mesmo Quer o mergulhão Fazer a sereia Vai, vai Muito ficar na piscina de criança Gente, mas também Vamos lá Tá chegando férias As pessoas têm que ter Um pouco mais de paciência também, né É que isso não tem, né Hoje eu acho que as pessoas Faltam paciência Férias é pra descansar Tá todo mundo estressado E cachorro, meu Deus Quando deixa os cachorros Corre daqui Faz xixi ali Faz as necessidades aqui E a briga que eu já vi também Eu tenho muita reclamação Com cachorro Principalmente E tem alguns Que também são realmente Consideráveis, tá Cachorro que late demais Tem reclamação 24 horas com isso E aí eu escuto do dono Mas o cachorro Não é adestrado Não posso falar Fica quieto Ele não vai ficar quieto A responsabilidade não é minha Aí você manda uma notificação Você multa A pessoa fica brava E entra com a ação Pra anular a multa Por exemplo Porque a alegação deles É que o cachorro é um animal E que não pode fazer nada Só que não, gente Infelizmente Você tem que não perturbar o outro A sua opção de ter cachorro A sua opção de ter gato Papagaio Escolha a raça Você vai ter que lidar Com alguma forma De não importunar o outro Então a gente fala Ah, tem floral A gente tá Dá dicas nos prédios Eu sempre dou umas dicas Vamos colocar florais Cachorros Colocar na escolinha de cachorro Imagina, gente Já aconteceu de tudo comigo Uma vez Não vai Eu só falei que a Gisele Ia ser aquela vizinha Escuta essa Eu fui com o meu cachorrinho Tem uma área dos pets A gente tem cachorro, gato Criança de 5 anos É isso E dança E dança E aí a gente foi na área dos pets Porque tem alguns prédios que tem Um outro apartamento tinha Aí tinha uma menininha Que ela tinha pânico de bicho Só que eu não sabia E aí parece que sente, gente Quando a criança tá com medo E a mãe, chatonilda, assim Nível hard Aí ela pegou o drogo Meu cachorrinho Foi lá, gente Fez xixi na mochila Levantou a perninha E eu falei Meu Deus E ela falou assim E ela foi, interfonou E falou Foi lá Olha, você vai ter que lavar a mochila Porque o seu cachorro fez xixi Não sei o que Eu falei assim Tá, mas se você falar de outra maneira E eu tava de boa E ainda tava naquela fase Pra minha filha Eu tenho que ensinar a minha filha A ser boa é na onda Educada Educada Eu não sou mãe Eu tenho que educar Então, filha, é assim E a minha filha vendo tudo Eu acho que, por exemplo Eu não tinha como controlar o cachorrinho Certo? Eu não sabia que ela tinha pavô Ela falou Minha filha agora tá chorando Não sei o que Eu falei Tá, mas ela não pode morar num lugar Que tem cachorro Se ela tem pânico E é o York, tá? Desse tamanho Não é que é um cachorrão Então, assim Olha o dificuldade, gente Não tem como controlar o cachorrinho Ela foi lá no meu apartamento Falou Você vai ter que lavar E não sei o que Minha filha tá chorando Vizinha boa Então, Gi Mas qual que é a grande questão? Eu entendo tudo isso também Eu acho que a forma de abordar Inclusive, se eu visse meu cachorro Fazendo um xixi Eu ia falar Pelo amor de Deus Já ficou limpo, né? Se você tivesse visto Não tenha dúvida Que você ia fazer isso também Mas a gente tem dois pontos Primeiro, geralmente Todo condomínio tem um apartamento Um elevador social E um de serviço Então já começa por aí Na hora que a gente tem essa divisão É justamente Pra quando você entrar No elevador de serviço Você vê um cachorro Eu tenho medo Eu vou falar Opa, vai no próximo Ah, mas ela é uma criança Tudo bem Só que eu também não tenho como virar E falar Eu vou sair pra você entrar Não, mas Não é algo corriqueiro Que venha da gente fazer isso Se for uma senhora Ou tudo mais Ou se o cachorro for bravo Ou qualquer outra coisa Mas, no caso Seria também Uma questão da mãe Falar Quando você ver um cachorro Não entra Né? E assim Eu volto a lhe dizer também A abordagem Gente Qual é a dificuldade Da gente sempre Eu falo que As pessoas Elas sempre querem colocar O eu como superior E alguém que Em tese Fez algo que ela não gostou Como inferior E aí você fala Com uma voz imponente Você tem que limpar isso agora Sim Eu tenho Às vezes é tato Porque eu não tenho essa experiência Então pra mim Se o cachorro fizer xixi Ou não Eu vou lá Dar risada com o cachorro Vou limpar ainda Então, gente Mas é cada um Então é tato Então é assim É falar Olha, aconteceu uma coisa Deselegante Meu cachorrinho Minha filha tem medo Poxa, toma um pouquinho Mais de cuidado É forma Você recebe de uma forma amorosa Você não vai na agressão Quando você recebe Uma informação Na agressão é automático É defensivo É defensivo E não tem jeito As crianças acabam vindo Acho que pra ensinar a gente Depois a Pietra tava brincando Lá com a filhinha dela Ela teve que me engolir Entendeu? É isso Mas o bom de criança é isso É o que eu falei É o que eu falei Briga de criança Deixa que eles resolvam Que eles não tem isso Rapidinho eles resolvem Eles esquecem rápido Verdade O problema é conviver Num condomínio E você ficar guardando Com raiva da vizinha Entra, não sai Igual quem tem pet Muitas vezes eu vou entrar Num elevador De xixi De cachorrinho Nem sei de quem É só aviso O porteiro Mas no serviço Eu também só vou no serviço No caso aconteceu Na área de serviço Não tem muito o que fazer É bom As pessoas tem que entender Que no condomínio Existem regras justamente Pra tentar diminuir O litígio Litígio é brigas Mal convivência Coisa que você não concorda Mas se existe uma regra A regra é única Não dá pra fazer Uma regra específica Pra cada morador Então dentro de uma regra única Se tá num Relavador de serviço A pessoa tem que falar Não, eu não vou entrar Vou no social Então vou esperar o próximo Porque também não tem como Você adivinhar Doutora, mas não seria Muito importante então Essas pessoas mais encrenqueiras Assim Que gostam de ficar Arrumando confusão Não participar das reuniões De cinto Porque ninguém vai Ninguém vai Então é o momento Que você tem pra falar Pra você desabafar Falar, eu gosto disso Não gosto Isso é o que menos acontece Eu tenho Hoje eu tenho o tal Do grupão do WhatsApp Dos condomínios Olha o grupão maravilhoso Nossa É cada uma que eu escuto E assim Você vê Todo mundo lá enterado Vamos opinar Tem que fazer aquilo Bom, vamos colocar uma assembleia Vamos aprovar Porque tem que fazer rateio Porque tem que pagar De 200 Desceram 12 Aí você olha e fala Legal Você perdeu a Porque A oportunidade De estar ali votando Dando a sua opinião Fazendo o outro mudar de ideia Ou então ouvindo e mudando a sua opinião E tal, tal, tal Fazendo as normas A qual você entende Que é o mais correto Pra uma boa convivência Mas ninguém desce Então fica muito fácil É aquilo que a gente reclama Reclama e ninguém faz nada Porque se reclamar Não muda nada Não vai alterar Gente, é que Por exemplo, tem gente Que não gosta mesmo de gente Não gosta de cachorro Não gosta de criança E vai morar em condomínio Assim, é real isso Eu não entendo Não é, doutora? Não tem gente É porque também hoje O condomínio virou uma regra É difícil você manter em casa Por uma questão de segurança E questão de espaço Por exemplo, dentro de São Paulo Você achar lugares residenciais É impossível, né? O pessoal, acho que O pessoal de construções mais antigas Hoje, assim Ah não, vou montar um bairro Só de casa Não existe Hoje é só apartamento Uma coisa que já aconteceu Por exemplo, tá lavando ali A varanda Cai água A vizinha já reclama Já aconteceu tudo comigo Maravilhosa Obrigada, viu? Gratidão Boas festas, viu? Obrigada E que você tenha muita paciência Para escutar todos esses condomínios aí Todo mundo, né? Obrigada pelo convite mais uma vez E boas festas a todos aí Que estiver disponível aqui Para vocês tirarem dúvidas Redes sociais, por favor Entra no Instagram Arroba Cusumoto Advogados E no site www.cusumotoadvogados.com.br Eu respondo a dúvida de todo mundo Ela já assinou o contrato também Para o ano que vem? Já assinou Já assinou Até o ano que vem A parceria já está fechada ano que vem? Já está fechada Com certeza Vamos falar em boas festas Convidar a Bruninha Para assistir a nossa vinheta De final de ano Que ficou lindíssima Feita com muito carinho Para vocês Vamos embora? Eu achei muito fofo Um beijo, gente Obrigada pelo carinho Para acompanhar Tchau Fica com Deus Boa noite Em 2022 Nossa energia Nossa energia vai nos conectar uns aos outros Estaremos cada vez mais perto e conectados a você Levando uma programação de qualidade até a sua casa Em 2022 Vamos continuar ligados uns aos outros E todos ligados em você Rede Brasil Uma TV ligada em você Uma TV Uma TV Uma TV Obrigado.